Estou eu aqui com o faringite e também sem ideias pra vídeos do Domingos de Terror, porque não estou assistindo tantos filmes de terror. Eu tô assistindo alguns filmes de Natal, então é complicado falar sobre filmes de terror, sendo que eu não tô assistindo muito. Mas, como eu quero continuar trazendo Domingos de Terror aqui, eu prometo que eu vou assistir com mais frequência filme de terror. Mas parece que depois do Halloween a quantidade de lançamento de filme de terror cai drasticamente, porque não tem filme novo. Então eu vou ter que procurar filme antigo pra trazer aqui nesse quadro. E eu amo falar de filme antigo, né? Mas enfim, por falta de ideia e porque eu quero trazer conteúdos novos e também pra poupar minha garganta por causa da minha faringite, eu decidi trazer um Domingos de Terror diferente aqui, onde eu vou responder alguns quizzes. Sim, será que eu sobreviveria a um filme de terror? Ou se eu fosse morrer como eu morreria no filme de terror? Vamos hoje brincar aí com esses quizzes e vai ser divertido. Vocês podem responder também. Vou deixar o link aqui embaixo pra todo mundo responder junto. E não esquece de deixar o seu like, comentar bastante lá embaixo e se inscrever no canal. Isso é muito importante, hein? Tô de olho. Você tende a tropeçar em absolutamente nada quando tá fugindo de alguém ou algo? Eu diria que não. Mas a tendência a eu tá correndo e eu tropeçar é muito grande. Então eu vou por sim. Você está sozinha em casa e está escuro lá fora. Você ouve um barulho alto e repentino no andar de cima, você sobe pra investigar? Óbvio que não. Quem subiria pra investigar? Eu sei, todo clichê de filme de terror precisa ter uma investigação pra um personagem morrer. Mas eu não seria o personagem que morreria investigando um barulho. Ah, ah, ah. Eu até falo assim, de onde eu tô. Tem alguém aí? Sim. Só isso. Se ninguém responder, eu finge que não tem. Se alguém responder, talvez eu corra. Mas aqui eu respondo não. Você acredita que fantasmas ou atividades paranormais existem? Eu acredito sim, na verdade. Gente, eu vou por sinceramente não tenho certeza. Porque tem dias que eu acredito e tem dias que não. Tem coisas que eu acredito sim, que existem. Mas tem coisas que eu sinto que as pessoas meio que aumentam, sabe? E sinceramente não tenho certeza vai funcionar melhor aqui nessa situação. Você se chamaria mais de amante do que de combatedor? Eu vou por um pouco dos dois. Porque eu acho que se encaixa um pouco comigo sobre essas duas partes. Amante nem tanto. Mas eu ainda tenho um coração ali dentro, né? Então eu vou por um pouco dos dois. Você acredita que eles existem? Óbvio que eu acredito. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Na verdade, assim... Gente, os aliens estão aí. A gente só não quer ver. Eu aposto que eles estão entre nós. Quem sabe eu sou um alien? Vou por sim. Você acredita que o apocalipse dos zumbis está perto? Não. Mas sim. Eu não acho que os zumbis são igual os zumbis da TV. Mas eu sinto que talvez os zumbis... Eles existem. Mas eu sinto que talvez os zumbis... Eles possam existir em algum futuro próximo. E acabar com a humanidade? Será? Não sei. Eu vou por sim. Você, no geral, se considera uma pessoa otimista? Não. Eu sou muito pessimista, gente. Tipo assim... Eu tento ser otimista. Minha terapeuta fala para ser otimista. Então eu falo para mim mesmo. Sorriso no rosto. E vai dar tudo certo. Mas por dentro eu estou assim. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Ah, já está dando errado. Mesmo não dando nada... Mesmo não dando nada errado, eu já estou pensando que vai dar errado. Porque se der certo, aí é lucro. E eu vou ficar duplamente feliz. Então eu sou uma pessoa pessimista. E eu vou responder aqui nessa pergunta... Não. Você recebe uma boneca de presente. No caso, esse quiz é de Chuck e tal. De brinquedo assassino. Então faz sentido isso. É uma boneca assustadora e você coloca em uma prateleira da sua sala de estar. E quando você acorda na manhã seguinte, a boneca se mudou para o sofá. É um boneca assombrado? Eu acho que essa daqui eu responderia. Quem diabos me deu uma boneca? Porque ele faz sentido. Não ganharia. Mas gente, eu queria tanto um Chuckzinho. Ai meu Deus, aquela coisa cuti-cuti fofinha. Ai assassino. Quem nunca matou alguém? Ai meu Deus, estou me incriminando aqui. Brincadeira gente. Eu não sou um assassino não. Mas eu amo Chuck. Eu gostaria de ter um Chuck aqui em casa. Eu até estava falando recentemente com minha mãe. Nossa mãe, se você quiser me dar um presente em 23 de dezembro. Me deu um Chuck. Eu amaria. Eu dormiria abraçado com ele. Mas eu vou pôr quem diabos me deu uma boneca. Que eu acho mais coerente. Porque provavelmente ninguém me daria uma boneca. Você usaria o hoje a board, né? Que é um tabuleiro hoje. É para tentar se comunicar com espíritos. Ah, eu vou pôr talvez. Porque uma vez eu fui na casa de uns amigos. E realmente a gente teve a ideia de fazer isso. A gente não chegou a fazer. Por motivos de a gente não tinha um tabuleiro lá. Mas a gente chegaria a fazer. Se a gente tivesse um tabuleiro perto. Então eu colocaria talvez. Mas eu não sou tão burro assim, tá gente? Eu tenho um receio. Como eu disse, eu acredito que coisas assim. Sobre-me notárias possam existir. Então talvez. Sei lá. Num dia que eu já estou cansado. Já de tudo. Eu quero coisas novas. Experimentar espíritos em volta de mim. Quem sabe? Você tende a perder muito suas chaves em momentos cruciais que você precisa delas? Não. Eu não sou uma pessoa tipo clichê. Eu já disse isso e não. Você acredita que está mentalmente e fisicamente preparado para sobreviver a uma situação de fim de terror? Depende da situação. Eu vou pôr. Porque se era para correr muito. Ai gente, eu desistia. Hum hum. Hum hum hum. Eu falaria. Ah, ah. Me mata logo aqui. Dá para me matar logo? Eu não estou com vontade de correr. É muito mais prático. E mata para matar mesmo. Não faz eu ficar sofrendo não. Por favor. Mas se fosse tipo mentalmente. Eu acho que eu gostaria de fazer um jogo psicológico com o assassino. Ou tipo Chucky. Prender ele. Amarrar ele. Eu acho que isso eu faria. Mas. Sei lá. Eu vou pôr. Depende da situação que combina mais comigo. Sabe? Eu não teria paciência para ficar correndo, gente. Eu queria correr para fazer cena de filme correndo mesmo. Tipo. Não. 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 Não me perca. Por favor. Eu quero aparecer na sequência. Mas. Só por isso mesmo. Só para zoar. Eu não ia correr muito não. Eu ia ser uma presa fácil na verdade. Provavelmente morreria no começo do filme. Isso. E finalmente. Você gosta de filme de terror? Óbvio. Eu estou fazendo um quiz de filme de terror. É algo que eu gosto. Ah. Ah. Eu seria esfaqueado por ser alquiler mascarado. Estou emocionado aqui. Sabe? Gente. É meu sonho. Meu Deus. Não. Não é meu sonho, né? Mas. Primeiro que eu disse. Tipo. Meu filme de terror favorito. Pânico. Imagina o Ghostface. Correndo atrás de mim. Eu não ia ter. Gente. Eu. Eu. Eu não sei nem o que falar. Eu não ia ter reação. É você. Ah. Tira uma foto comigo. Eu sou muito seu fã. Ia ser mais ou menos assim. Porque eu tenho um probleminha. Quem me acompanha bastante aqui no canal sabe disso. E. É isso. Vamos responder de pânico agora. Já que o tempo está quase acabando. Mas. Adorei a resposta. E. Fico muito feliz por eu ser assassinado. Por eu ser alquiler mascarado. Obrigada. Agora a gente vai descobrir se eu sobreviveria a um filme de screen. Essa é interessante. Eu acho que eu sobreviveria. Mas ao mesmo tempo depende da situação e depende do filme e do assassino. Eu acho que no primeiro eu sobreviveria. Eu acho que no quinto agora eu sobreviveria. No da Emma Roberts eu não sobreviveria porque gente eu não desconfiava dela. Então eu não sobreviveria. Eu morreria muito fácil. E Emma Roberts vindo me matar. Eu ia falar. Vai. Faz ela o que você quiser. Tô de boa aqui. Me mata. Se seus amigos te definissem um filme de terror. Quem você seria? A Última Garota. The Final Girl. A Rainha do Grito. A Screen Queen. O Nerd que Explica Tudo. O Solitário que é Incompreendido. O Cético. O Mentor Mais Velho e Mais Sábio. Eu provavelmente gostaria de ser o Nerd que Explica Tudo. Mas os meus amigos provavelmente me colocariam como a Final Girl. Eu acho. O Mentor Mais Velho e Mais Sábio. Não. Solitário e Incompreendido. O Solitário e Incompreendido também faz muito meu tipo. Mas acho que os meus amigos me colocariam como a Final Girl. Porque eu tenho uma cara que sobreviveria, né? Eu tenho uma cara que eu que seria o Kida. E é isso. Vou pôr a Final Girl. Você está recebendo o telefonema, mas não reconhece o número. O que você faz? Deixa para o correio de voz. Atende e desliga. Você odeia o som de um telefone tocando. Em vez disso, envia uma mensagem de texto perguntando quem é. Pergunte quem é. Desliga o seu telefone. E você não ouve o telefone porque não sabe onde ele... E seria essa a última, sinceramente. O meu telefone fixo aqui de casa, a gente tem linha. Mas ele... Eu acho que é desconectado da tomada. Ou ele não tem o cabo conectado nele. Eu sei lá. Eu sei que a gente não usa. Eu sei que a gente tem linha. Porque eu que pagou a internet e o telefone aqui de casa. Mas... Ele nunca tocaria. Se me ligasse no celular, talvez eu atendesse. Mas no telefone, não. Escolha um personagem de Scream que morreu. Puts. Hum... A Casey Becker porque... Icônica Drew Barrymore. Cena de abertura memorável, inesquecível. Todos amamos. Então, ela, né? Eu acho que também o Billy eu escolheria. O resto, nenhum dos personagens. Mas eu vou... Da Casey. O que você faria se o assassino estivesse na sua casa? Esconde-se em um armário. Corre para fora e sinalize a ajuda. Chamada de 911. Ligue para o amigo que sempre atende para ajudar. Fique ilute. Jogue morto. É, tipo... Morra, né? É... Uau! Eu faria várias dessas. Mas... Eu... Esconderia... Eu me esconderia dentro de um armário. Pegaria uma faca. Quando eu visse o assassino passando, eu lutaria com ele. E depois correria para fora da casa e tentaria pedir ajuda, gritando e falando... Ah! Está me perseguindo! Ah! Igual um filme clichê. Deve ser legal. Ah... Então... Eu não ligaria para um amigo porque eu não ia fazer nada. O 9º também não ia fazer absolutamente nada. E eu não ia ficar para morrer, principalmente se fosse no começo do filme. Eu fico em luto. Melhor. Qual torção de Scream te tocou mais, né? Corre e vira a volta. Billy Loomis no primeiro. Ter matado a mãe da Cindy. O Sr. Loomis sendo o mentor de Scream 2, né? A senhora, no caso. Roman Bridger sendo o filho a muito perdido de Murray, irmão de Sidney. Ah, eu odeio essa revira a volta. Quem já viu meu ranking de Scream sabe. O que eu gosto é o que eu não gosto aqui dessas listas. Mas, gente... Jill Roberts, gente... Rainha dessa franquia. Deusa dessa franquia. Dona do meu coração. E olha que eu gosto da revira a volta dos dois primeiros filmes, mas... Não. Emma Roberts. Te amo. Por fim, escolha um visual icônico da Gay Weathers. Pergunta maravilhosa. É sério. Eu amo as franjas da Gay Weathers. Eu até pensei em vir de franja nesse vídeo aqui gravar. Porque... Cortou o cabelo, né? Então, dava pra fazer a franja da Gay Weathers. Mas eu escolheria... Gente... Eu gosto da franja ruim do terceiro. Que é uma das poucas coisas que eu acho realmente incríveis do terceiro. A franja mal cortada. Mas eu escolheria o Bobby. O Bobby. Aquele franjinha com o cabelo coisadinho. Perfeito. Do primeiro. Ah, eu morri! Sinto muito, mas você foi o primeiro a morrer. Pelo lado positivo, você não viu isso chegando. Não! Não, não, não! Eu não quero ser a cena de abertura! Mesmo que cenas de abertura sejam memoráveis. Eu lembro de todos do pânico. Na verdade, eu lembro de todos os pânicos. De tudo que acontece em cada filme. Mas... Gente... Eu não morreria no começo do filme. Fiquei chateado. Chateadíssimo. Porque eu queria, pelo menos, sei lá... Ser a terceira pessoa a morrer. Eu não queria ser a protagonista, mas eu queria morrer numa morte incrível. E ser uma pessoa, tipo, que morresse na metade do filme, talvez. Mas, sei lá... É a franquia Pânico é imprevisível. Me parece que eu morreria. Mas, olha... Eu queria ter bastante sangue. Como que será que ele me mataria? Meu Deus. Nas costas? Não, nas costas não. Eu tenho dor já e eu nem sentirei a facada. Eu já tenho tanta dor no ciático, na lombar. Não sentirei a facada. Acho que... Uma coisa... No ombro. Ah! No ombro. Meu Deus. Seria da hora. Não seria da hora. Meu Deus, eu estou achando que eu sou um psicopata. Esse é o Domingo de Terror de hoje. Eu vou parar de falar aqui, senão a Polícia Federal vai bater na minha porta. Mas... Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse Domingo de Terror de Contraídos. E me contem lá nos comentários se vocês morreram, se vocês sobreviveram. Coloca lá os quizzes que vocês fizeram, que eu quero muito saber. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!